Boa noite Gratidão pelo dia vivido, fé e esperança no amanhã que virá Que o fim dado dia reserve momentos de alegria, paz e tranquilidade Feche os olhos e deixe que Deus conduza os seus sonhos esta noite Tenha uma noite abençoada O descanso de uma noite abençoada promete uma renovação ao amanhecer Repleto de energias positivas e alegrias Que a paz de Deus esteja em seu lar, hoje e sempre Boa noite Boa noite